Oi pessoal, esse é o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo e sem demora, então, a passação de hoje, porque tem muita coisa acontecendo, Portugal por chegando, a gente vai ter pelo menos três vídeos hoje aí para contar tudo para vocês. Sem demora, então, Felipe Franco atualizou o físico dele ontem, mostrou aqui como que ele tá, a retenção parece que tá saindo fora, já tá mais acordado, puta, viagem desgastante, né, cara, dez horas de avião quase, mais imigração, fuso horário muito louco, meio complicado para todo mundo, então, eles estão se adaptando, se recuperando, leva aí uns dois, três dias mesmo para o cara ficar meio que 100%. Ele postou alguns stories aqui, mostrando a rotina dele lá, aquela cristão, ó, o lemão ali também já comendo, ele só come também, cara, o que é isso, hein? E o Felipe, que vocês perceberam aí, ele tá numa casa diferente da casa lá que tá o resto do Team Growth. Isso parece ter gerado um pouco de polêmica, porque ele tá explicando por que ele tá na casa, ele falou que tá planejando em Portugal já faz muito tempo, tá com a viagem paga faz muito tempo, que já tinha alugado esse lugar aí de amigos dele e tudo mais, tava pago com antecedência, e que a galera da Growth meio que decidiu depois, ir, depois arrumar na casa, e ele não quis também furar com os caras lá com o restaurador de Portugal, que alugaram, arrumaram ali um lugarzinho pra ele e tudo, e de repente, cara, o cara também ficava na vontade ali com a equipe dele, com o lemão, com o treinador, dá pra gravar os vlogs, editar e tudo. Eu, sinceramente, não vejo isso como um problema, mas parece que a galera tem sempre que problematizar alguma coisa, encontrar alguma coisa ali pra reclamar e tudo. Eu também nem acho que ele devia ou precisaria ficar explicando os motivos por isso e tudo mais. O cara, resumindo, não vi tanto problema assim. E vocês? Conta aí nos comentários aí, e olha só que legal, isso aqui de última hora que eu coloquei no vídeo pra vocês, porque é importante, saíram as informações do streaming. Então, quer ver o Portugal Pro? Vai ter um streaming oficial. E muita gente vinha perguntando como vai ser, por onde vai ser, quanto vai custar e tudo. Tá aqui, ó, streaming oficial do Portugal Pro, 9,99€. Tá num preço muito bom em termos de streaming. A gente tem pago aí 20 dólares, 25, 30 dólares pelos streamings internacionais. Às vezes a gente vê uma categoria só. O preço normal, na realidade, são 20 euros, que é o padrão de mercado. Mas eles estão fazendo essa promoção aí até sábado agora, pra que justamente o maior número de brasileiros possa assistir o evento e tenha condições de comprar o evento. Por quê? Serão muitas categorias. Vai ter Open 212, Classic Physique, Women's Physique, Men's Physique. Vai ter muita categoria. E pelo preço, vale muito a pena. E eu achei muito legal a atitude da organização de fazer esses preços justamente pra facilitar que o nosso câmbio não é muito legal, né, e tudo. Como eles sabem que muitos brasileiros vão competir, eles querem ajudar e facilitar a nossa vida pra que a maior parte do público que é fã do bodybuilding consiga assistir a galera lá numa qualidade muito boa de streaming, de imagens. Lembrando, cobertura completa aqui no canal. Vai ter live, eu vou comentar ao vivo, sem as imagens, obviamente. Vocês veem o meu canal com as imagens e assistem o streaming por lá. Lembrando aí que esse preço de R$99 é até sábado apenas, depois vira o preço, vira o lote. Então, corre lá pra garantir o seu. Eu vou deixar o link de comprar pra vocês aqui. É o primeiro link na descrição, beleza? E a próxima história de hoje é o William Martins, Fabrício Paixão. Paixoloque e Zamamenta que chegaram também em Portugal, chegaram lá em Lisboa. Essa postagem aqui é do Fabricião no avião. Olha só, Fabricião apertado aqui, né? O William, coitado, ferrou aqui o Paixoloque, tomou espaço dele. Mas faz parte, né, Paixo? Faz parte do esporte aí, cara. Eles estão acomodados já. O William postou algumas histórias aí da sacadinha da casa deles. Falou que estão meio alojados, mas tudo bem, que vão descansar. E também aquela história, né? Voo cansativo e tudo mais. E agora os caras levam realmente um dia ou dois pra entrar de novo nos eixos aí e poder voltar ao normal. E daqui a pouco a gente já ouviu bastante aí do William, do Paixoloque, da Zama e de todo mundo que tá lá. E logo em seguida o William já postou aqui um rato num prato, com comida e tal. E agora os caras comendo, colocando sono em dia, se recuperando ali, tudo começa a voltar ao normal. E a gente começa daqui a pouco a ver postagens mais frequentes também do William Martins, do Paixoloque, da Zama. O William foi muito bem no Porto Rico Pro, foi ignorado pelos árbitros ali. E isso já é meio que um consenso internacional. Várias pessoas, personalidades falaram isso aí, inclusive bodybuilders profissionais. Ele tá aproveitando isso aí, vai pra Portugal. Tava previamente planejado isso já, ele vinha falando o que é fazer Porto Rico e Portugal. E a maneira como ele se apresentou lá em Porto Rico faz com que ele chegue aqui na posição muito confortável em Portugal. Já com olhos em cima dele, com olhares, com reconhecimento. E isso é bom e isso vai ajudar bastante ele no julgamento aí. E a gente espera ver um físico ainda melhor do William Martins daqui duas semanas no Portugal Pro. E a próxima história de hoje é o Rafael Brandão. Muita gente lembra que semana passada ele postou uns stories lá enigmáticos, hashtag 20 semanas. O que que seria? 20 semanas pra quê? 20 semanas do quê? Ele não falou muito bem ali, gerou uma especulação grande. A gente fez as contas e 20 semanas. A partir da semana passada, cairia 14 de novembro, que é o Romênia Pro, que dá vaga pra 2022. E hoje de manhã ele postou uma série de stories motivacionais, falou bastante coisa ali. E no final ele colocou alguns fatos ali bem concretos pra gente. 19 semanas aí pra pisar no palco novamente. Você é louco, mano. Já tava com saudade, hein? O que era até então especulação, torna-se fatos reais ali, fatos concretos. Vamos ter realmente o Brandão competindo, pisando no palco, como ele bem disse. Daqui 19 semanas no Romênia Pro e vamos continuar acompanhando aí a evolução do Brandão, a preparação do Brandão. Vai ser muito legal vê-lo competindo novamente. E eu tenho certeza que todos os brasileiros vão mandar mais energia positiva. Uma torcida muito boa pra ele aí, pra que ele consiga essa vaga. E seria a melhor alternativa possível nesse momento. O cara compete em novembro, consegue a vaga dele pra 2022. E teria aí o ano todo de tranquilidade, só pensando no Olimpia, só se preparando. Focando apenas nesse objetivo, que seria competir no Olimpia e sem ter que ficar se preocupando com Preciso ganhar a vaga ainda. Então vamos torcer muito pra ele, que isso se concretize. Porque seria muito bom pro Brandão e também muito bom pro Bodybuilding brasileiro. E por falar em Bodybuilding brasileiro, o Correia fez um post ontem aqui, mostrando a volta dele aos treinos mais pesados. O Correia mostrou aqui o shape. Tá evoluindo bem, né, cara? Já ganhou um bom volume aí desde a cirurgia. Ele fala que completaram quatro meses da cirurgia dele. Que ele tá voltando a treinar já faz algumas semanas, tá voltando a treinar mais pesado e tudo. E ele fez um vídeo no canal dele, explicando um pouco mais o processo. Aqui no vídeo ele posta um treino de braço dele, de bicep e tríceps, bem intenso. Seguindo as recomendações ali. Ele fala, ó, foram quatro meses após a cirurgia. Hoje ele tá muito confiante. Tá de volta aos treinos. Ele falou assim que quer tá no seu 100% ou mais do que isso até dezembro. Nas palavras dele, ele falou o seguinte, eu quero tá monstro até dezembro. Meu compromisso com os fãs. Ele também fala que perdeu uma quantidade considerável de massa muscular. Porque depois do Olympia, ele fez a cirurgia de ombro. Aí em dezembro de 2020, ele fez a cirurgia do joelho. Vocês lembram lá, ele de cadeira de roda treinando e tudo mais. E quatro meses atrás, fez a cirurgia do ombro. De novo, fora de hora, segundo ele. Inesperada, né, chata. Ele também falou que depois da cirurgia, foram cinco semanas totais. Ele te poe assim, nem mexer o braço. Doze semanas parado. E agora ele tá voltando. Esse aí é o quarto treino de bíceps que ele faz. E ele espera poder treinar com grandes cargas. Daqui quatro a seis semanas. Coisa de louco, né, cara. Um ser humano normal não faz isso. Só pra você ter uma ideia. É muito legal ver o correr desse jeito. Vê-lo animado, vê-lo treinando, vê-lo motivado, vê-lo crescendo. Passando ali a informação no vídeo dele. Vale a pena ver o vídeo. E é muito joia ver o treinando nessa intensidade. Desse jeito, acelerando a recuperação. E a gente tem que chamar atenção pra uma coisa aqui. Ele tá fazendo isso porque ele tem muita experiência. Tem muito conhecimento. E tem profissionais excelentes. E isso permite com que ele siga tudo que foi planejado com 100% de intensidade. Não é na louca que ele tá fazendo. Tá indo lá e tal. Tu tem um planejamento. Tem uma observação. Tem uma experiência prévia de várias lesões. Várias cirurgias. Tanto dele quanto do treinador. Da equipe dele. E isso faz com que eles trilham o caminho um pouco mais facilmente. Então ele tá fazendo tudo que ele pode pra acelerar. Pra recuperar isso aí o mais rápido possível. Pra colocar a intensidade nos treinos. Tá fazendo isso em tempo recorde. Que é muito bom. Mas o mais importante. Com muita segurança. Com muita cautela. Não tá sendo uma louca. A gente lembra aí pouco tempo atrás de Brian Crowley. Lesionou lá brincando praticamente. Aí lesionou de novo. Depois. Você fez uma cirurgia. Fez uma lesão séria. Se não cuidar direito. Não tratar. Não levar a sério. Cada dia. Cada sessão. Fazer o máximo. O máximo do proposto. Sem fazer menos. Nem fazer mais. Se você não seguir esses passos. E querer acelerar demais. Você anda pra trás. Então é muito importante essa mensagem. Correia passa. Além de muita motivação. Ele passa muita informação. E fica aquela pergunta. Aquela incógnita. Pra onde o Correia vai? Lesionou Black School. Pra qual empresa ele vai? E conta pra mim também. Pra vocês. Quão inspirador é o Correia? Se inscrevam no canal. A gente tem dois vídeos pra sair hoje ainda. Com muita informação. Tem mais Brasil lá em Portugal. Mais notícias dos brasileiros por lá. E tem muita notícia internacional. Então se inscreve no canal. Pra não perder nenhum vídeo. Vou ficando por aqui. E vejo vocês no próximo pessoal. Valeu! Tchau! Tchau!